Olá pessoal, muito bom dia. Após forte pressão da imprensa, blogosfera e redes sociais que exigem transparência na informação, a Prefeitura finalmente detalhou os bairros de Caxias onde residem os infectados pelo coronavírus. Os locais vieram à tona durante uma live do prefeito Fábio Gentil. Mas o que era para ser um ponto a favor do mandatário municipal acabou se revelando um gol contra. Ao apresentar por bairro, o prefeito afirmou serem 15 os casos registrados até agora em Caxias. Ao detalhar por faixa etária, no entanto, foi apresentado outro número, 17. Desnecessário dizer que a lambança gerou uma onda de desconfiança e dúvidas na população que já anda cética com a falta de transparência e traquejo na comunicação oficial. Ainda durante a live, o prefeito aproveitou para tirar uma casquinha. Anunciou a redução do salário dele. Um pouco antes, mais cedo, ele já havia reunido o secretariado para informar que fará cortes no salário de todos, o que é desnecessário do salário, pois o problema em Caxias não é falta de dinheiro não. Pelo contrário, a prefeitura de Caxias, no Maranhão, recebeu um crédito extraordinário de emergência para o enfrentamento do coronavírus de quase R$ 5 milhões, ou R$ 4.668.478,26, para ser exato. O montante caiu na conta do erário municipal por meio de dois créditos oriundos do Tesouro Nacional, dias 30 de março e 9 deste mês de abril. Já na semana passada, o prefeito Fábio Gentil decretou estado de calamidade em saúde pública, considerando, entre outros argumentos, esforços de reprogramação financeira que serão empreendidos para ajustar as contas municipais. Pomposo, hein? De fato, em tempos de pandemia, onde o Estado exerce certo protagonismo no combate efetivo aos diversos efeitos danosos da pandemia, torna-se indispensável flexibilizar algumas regras legais referentes ao uso do dinheiro público, reduzindo, inclusive, a sua burocracia rotineira. Entretanto, apesar da importância dessa deliberação em períodos excepcionais, como este do coronavírus, é preciso esclarecer que não se trata de um cheque em branco para gestores públicos utilizarem o dinheiro da população sem respeitar minimamente os princípios constitucionais e éticos que sempre balizam a administração da República, sendo o seu dever a estrita observância, sobretudo, da moralidade, da responsabilidade e da transparência. É tempo de enfrentamento da crise, mas vale dizer, em alto e bom som, a Constituição não está em quarentena. Força e fé, pessoal! Fiquem em casa! Vamos lá!